Pessoal, isso é uma bomba, o conflito explodiu entre Maduro e Lula. Alguns dias atrás o Lula disse que ele não reconhece a vitória do Maduro. O Maduro não gostou nada disso e ontem ele deu uma resposta esmagadora. Aquela resposta que foi lá na ferida do Lula, o cachaça ficou irritadíssimo. Basicamente, o Maduro foi lá naquele lugar que você não pode ir. Da mesma maneira que o Lula disse não reconhecer a vitória do Maduro, o Maduro deixou a entender que ele também não reconhece a vitória do Lula. Exatamente, o bicho pegou e eles estão agora em atritos total. Aí o Lula fez mais uma entrevista hoje, falando mais uma vez, aumentando o tom, mas de um outro lado com um pouquinho de medo. Porque talvez o Maduro tenha podres do Lula e o Lula não quer que esse podre venha a sair. Porque a queda de um também pode ser a queda de outro. Então é disso que a gente vai falar hoje, dessas coisas que estão acontecendo agora na Venezuela, que tem muito a ver com o que está acontecendo no Brasil. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, joga aí no grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque tem muita coisa para a gente falar. Vamos botar aqui primeiro um vídeo mostrando para você como que o Lula começou a falar do assunto e ele foi mudando conforme o tempo foi passando. Olha só isso aqui. Vamos botar esse vídeo aqui rapidinho para você ver isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como que volta à terceira guerra mundial. Como é que vai resolver essa briga? Apresentada. O respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência dos resultados. Temos muito que possa haver um conflito muito grave. Eu acho que ele entende que haverá um momento em que haverá um cansaço. Diga publicamente quem é que ganhou as eleições, porque até agora ninguém diz quem ganhou. Se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma nova eleição. Nós nunca fizemos uma proposta de novas eleições. Nós não vamos reconhecer um governo se essas atas não aparecerem. Cara, mas essas atas nunca vão aparecer. Porque se as atas aparecerem, vai aparecer que a oposição ganhou. Então essas atas nunca vão aparecer. Aí ele fala, nós nunca falamos isso. O Lula acabou de falar o animal. O Lula acabou de falar a mesma coisa. Sim, o imbecil do Lula falou que queria novas eleições. Só que pegou muito mal, porque a Marina Corina jogou na cara do Lula. Você quer novas eleições aí também? Você quer novas eleições na Venezuela? Você quer quantas? Duas, três, quatro, cinco? Até satisfazer o Maduro? Por que vocês não fazem isso no Brasil? Aí o Lula ficou meio tremendo, né? Por quê? Porque no Brasil também muitas pessoas questionam. Então por que não fazer outra eleição? Vai lá, Lula. Bota mais uma eleição aí no Brasil. Ele não quer fazer isso. Não quer fazer isso. Mas aí o que aconteceu? Ontem, vou botar só o pedaço pequeno, porque você já ouviu isso aqui. Foi a fala do Lula mais ou menos dois dias atrás. Escuta só o que ele fala aqui. Porque as pessoas respeitam o que acontece aqui nesse país. Eu digo o seguinte, é importante que a gente tenha alguém para analisar o quê? As atas das eleições. As urnas na Venezuela, só para você ter ideia. Só para você ter ideia, só para você ter ideia, as urnas na Venezuela, quando você vota em uma máquina eletrônica como aqui, tem um ticket. Aquele ticket é colocado em uma urna. Então você tem o voto eletrônico e você tem a urna. Isso, Lula. O que que nós... Isso, Lula. Lá nós temos voto impresso, Lula. Lá é voto impresso. Eles têm as máquinas igual a nossa, só que eles conectaram uma impressora do lado. Aí imprime o voto. Essas coisas, Lula, que no Brasil o povo brasileiro queria e você foi contra. Exatamente a mesma coisa. Queremos. É que o Conselho Nacional, que cuidou das eleições, sabe? Diga publicamente quem é que ganhou as eleições. Porque até agora ninguém disse quem ganhou. Quem não gosta do Maduro diz... Então o senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Então aqui ele vai para cima do Maduro e diz ainda não. Maduro viu e não gostou. Lembrando a você que o Lula já tem duas semanas que ele não fala com o Maduro. O Lula não tem falado com o Maduro. O relacionamento está rompido. O Maduro está indo para cima do Lula, Lula para cima do Maduro. Só que tem podre nessa história. O Maduro no Foro de São Paulo sabe muita coisa do Lula. E o Maduro não vai cair sozinho. Vai cair atirando. Se ele cair, o outro também vai cair. É isso que ele acredita. Então vamos ver aqui. Olha a resposta do Maduro. Olha o que... Isso aqui foi o Lula falou. O Maduro respondeu. E aí o Lula veio de novo falar sobre isso aqui. Vamos lá. O presidente Petro e Lula falam de uma nova eleição. O que você responde? Quer dizer, o Petros e o Lula, eles falam de uma nova eleição. O que você diz sobre isso? Primeiro que a Venezuela tem soberania. É um país independente como... Primeiramente que a Venezuela tem soberania. E é mentira. A Venezuela não tem soberania porque ele é um ditador. País de ditadores não existe soberania. E supostamente a Venezuela é um país livre. Diz ele que a Venezuela tem as suas instituições, tem todas essas comércio a morte. Fletos que há em Venezuela de qualquer característica se resolvem entre os venezolanos. Então os problemas da Venezuela são resolvidos entre os venezolanos. Ou seja, jogando uma indireta para o Lula. Com suas instituições, com sua lei, com sua Constituição. Com suas instituições, com suas leis, com suas constituições. Eu não pratico a diplomacia de microfone. Eu não pratico a diplomacia de microfone. Mais uma vez, jogando, dando um tapa na cara de Lula. Falando que Lula está fazendo democracia de microfone. Não, eu não pratico. Jamais. Nunca. Em Brasil também, o presidente Bolsonaro, de extrema-direita... Aí ele diz que no Brasil também, o Bolsonaro de extrema-direita... Apoiador da extrema-direita fascista de Venezuela. Apoiador da extrema-direita fascista que tem na Venezuela. Também. Ele gritou fraude. Ele também disse que tinha fraude. E não aceitou a derrota. Não aceitou a derrota. Foi o tribunal do Brasil quem decidiu. E foi o tribunal do Brasil que decidiu. Olha só o que ele está falando para o Lula. Lula, cala sua boca, porque no Brasil também houve perguntas, questionamentos, e quem decidiu foi o tribunal. A mesma coisa que eu quero fazer na Venezuela. É o meu tribunal que está decidindo. Então fizemos a mesma coisa feita no Brasil. Copiamos o Brasil. E aí? Alguém reclamou? Muito forte, hein? É a Venezuela, nosso governo, nem ninguém. E acho que no mundo vai pedir nada. O governo venezuelano não foi reclamar com o Brasil sobre as questões. Nenhum lugar do mundo fez isso. Nenhum lugar do mundo falou ou questionou o que aconteceu no Brasil. Decidiu o tribunal, santa palavra tribunal do Brasil. Foi um assunto de Brasil e depois aconteceu um 8 de janeiro. E aí prenderam várias pessoas por tentamento de abolição do Estado, destruição pública, etc. E o que se fez desde a Venezuela foi condenar a violência do fascismo. E o que nós fizemos na Venezuela? Condenamos o fascismo. Ou seja, apoiamos a prisão das pessoas. Não, jamais. Nós não praticamos a diplomacia de micrófono. Então nunca nós iremos praticar uma democracia de microfone. Então você vê, o Lula falou, o Maduro foi e foi lá na ferida do Lula. Ele, cara, foi lá na ferida e disse que Lula fez a mesma coisa que ele está fazendo. Basicamente isso. A mesma coisa. E ele está certo aí. É exatamente a mesma coisa. Está acontecendo exatamente a mesma coisa. O tribunal decidiu, o tribunal decidiu. E o Lula nervosinho. Mas o Lula fez a mesma coisa. Então o Lula sentiu. Aí o Lula, ele veio de uma resposta a essa que o Maduro acabou de dar. Aí ele vem aqui. Olha o Lula. Ele agora pê da vida com o Maduro, com um pouco de medo, porque eu acredito que o Maduro deve ter muito podre do Lula. Quem é que está aqui e você acredita que o Maduro tem muito podre? Pensa, pessoal. Todos esses anos juntos, reuniões de foro de São Paulo, será que o Maduro tem muito podre? E se realmente, se eu cair, você cai junto? Não sei. Mas eu estou torcendo para a briga. Eu estou torcendo para que eles briguem. Porque se o Lula ficar com o Maduro, ele quebra com a Globo. Quer dizer, a Globo solta a mão do Lula. Se o Lula soltar a mão do Maduro, ele fica com a Globo. Então ele vai perder um dos dois. Um dos dois amigos ele vai perder. Vamos lá. Mando com a nota. Eu não penso igual a nota. Mas eu não sou da direção do PT. Uau! O Lula dizendo que o PT é diferente do Lula. O Lula é diferente do PT. Então, meu Deus do céu. O cara é muito cinismo. Ele dizer que ele é diferente do PT. Pelo amor de Deus. Então, ele diz que ele discorda com a nota. E ele não é PT. PT falou uma coisa, mas ele é diferente. Ele é diferente. Ele não é mais o dono do PT, mas ele é diferente. A Venezuela será resolvida pela Venezuela. Teve uma eleição. Teve uma eleição. A oposição falou, eu ganhei as eleições. O Maduro falou, eu ganhei as eleições. O que eu estou pedindo para poder reconhecer? Eu quero, pelo menos, saber se foi verdade os números. Cadê a ata? Cadê a ata? Mais uma vez, ele pergunta pela ata. É muito imbecil. Meu filho, não existe a ata. Quer dizer, existe, existe. Mas a ata mostra que a oposição ganhou. Então, ele nunca vai mostrar essas atas. Cadê a aflição da Júnior? Quando o Maduro coloca em cheque as eleições do Brasil... Não tem problema. Ele tem o direito de colocar. Não vou... Peraí. O Maduro coloca em cheque as eleições do Brasil. Está vendo como é que ele ficou sentido? Aí o Lula fala assim, mas ele tem direito de colocar. Ué, o povo brasileiro não tem direito, não? Porque se o povo brasileiro questionar, literalmente, o povo brasileiro pode ser preso. Mas o Maduro pode? Será que o Xandão vai dar aí 48 horas por Maduro? e explicar por que ele duvidou do nosso processo eleitoral? Será que agora ele terá 48 horas? E se não responder, já que a ONU não consegue prendê-lo, os Estados Unidos não conseguem prendê-lo, a Xandoca vai mandar aí o carro da Polícia Civil, ou Polícia Federal, né? E prender o Maduro? É isso? Vamos lá. O que eu quero saber é o seguinte. Aqui no Brasil, se o cidadão entrar na internet, ele vai saber quantos votos o Lula teve em cada cidade do... Ô, Lula, imbecil, se você entrar na internet, você também ficará sabendo quantos votos o Gonzales teve em cada estado da Venezuela. Também está na internet, Lula, deixe de ser imbecil. O grande do sul, eu disse para o presidente Maduro o seguinte, Maduro, para você... Presidente não, o traficante de drogas chamado Maduro. É essencial que o mundo compreenda que houve uma eleição limpa e democrática. É essencial. Ele respondeu o quê? Agora, veja, ele disse o que ia fazer. Eu acho que a Venezuela vive um regime muito desagradável. É uma ditadura? Uma briga, não, eu não acho que é ditadura. Ela é diferente de uma ditadura. É um governo com viés autoritário, mas não é uma ditadura como a gente conhece tantas ditaduras nesse mundo. Não, eu não concordo com a nota. Aqui o Lula falou uma coisa que, primeira vez, eu acredito nele. Ele falou que o governo Maduro não é uma ditadura que tanto conhecemos nesse mundo. Ele realmente conhece ditadura. Está claro que ele está mentindo porque o Nicolas Maduro é um ditador, é um traficante de drogas ditador. A Venezuela é uma ditadura, todo mundo sabe disso, mas o Lula conhece ditaduras. O Lula sabe quem são os ditadores. Aqui você vê o desespero. Olha só o que a Grobo está falando disso, né? Vamos lá. O Lula tinha que dizer que o PT é o PT, ele é ele, tentar se desvincular a essa altura do campeonato. Assim, era para dizer, olha, a nota está errada, o PT tem que refazer essa nota, está ficando ruim para o PT. Exatamente, todo mundo sabe que PT é Lula e Lula é PT. Então, essa conversa mole aí não existe. Então, o Lula, aquela carta ali foi feita pelo Lula. E cobrar uma mudança da nota. Porque o PT não mudou até hoje a nota. Assim, se precipitou, fez errado e vai continuar no erro, o PT ajuda a desgastar a popularidade do Lula com essa nota. E está emparedando seus candidatos no Brasil inteiro. E quem vai pagar por isso é o próprio presidente Lula. Não dá agora só para dizer, ah, não, o PT, o PT, eu sou eu também. Não, não é isso. Ele tem que cobrar do PT justamente esse posicionamento errado. Essa é a primeira questão. Eu acho que o Ariel descreveu claramente por que a Venezuela é uma ditadura. Na Venezuela, a gente teve autogolpe quando a oposição ganhou no ano de 2015. Então, desde então, aquilo é uma ditadura. E foi se agravando a ditadura. E a grande questão, o Lula está fazendo recalibragem, sim, do discurso. Ele falava no passado que era uma democracia, que lá tinha eleição. Agora que é um regime desagradável, ele fala com muita dificuldade. Ele faz esse reposicionamento com uma dificuldade enorme. A gente vê até a expressão corporal, a fala. Rapaz, isso é muito bom, né? A gente vê o Maduro dando porrada no Lula, a Globo dando porrada no Lula, o Lula dando porrada na Globo e no Maduro. Cara, essa briga é sensacional. Vamos pegar as pipoca, pessoal. Vamos comer pipoca, deixa sair na porrada. Briga mais entre eles. Falam mais. Estão se odiando. E tomara que todos eles caiam. Seria sensacional. Imagina o Maduro cair, o Lula cair, a Globo cair também. Seria sensacional. Em ter que fazer críticas à ditadura de Maduro, mas ele não reconhece que é a ditadura. Fala que tem um regime com viés autoritário. Ora, diante de tudo que a gente está vendo, o questionamento que o presidente Lula não responde, e até agora um silêncio constrangedor, é esse massacre que a gente está vendo à oposição. Os oposicionistas estão escondidos, temerosos, perseguidos, presos. Já temos aí dezenas de mortes. Então, o regime, que era uma ditadura no nível, agora está com uma ditadura escancarada. Se a gente for lembrar do título do livro do grande Helio Gaspari. Então, você tem, de fato, todos os elementos de uma ditadura. Então, você tem o rabo de gato, você tem o pelo de gato, tem a orelha de gato, e vai dizer, não, não é gato. Entendeu? É isso que o Lula está fazendo. Então, assim, fica difícil esse tipo de fala. Agora tem, ele está recalibrando. Ele está recalibrando pelo aquilo que a gente já falou aqui, porque a popularidade começa a ser sentida. O governo tem essas informações de quanto esta postura do Lula em relação à Venezuela, em relação ao Maduro, como isso tem criado um desgaste. Mas se ele não faz uma fala mais contundente, fica assim desconfortável para fazer a crítica, isso não vai surtir o efeito esperado nessa recalibragem de posição. E é isso que a gente está vendo nesse exato momento. Rapaz, a Globo parece que o Pix não caiu, hein? Ficaram sem Pix. Mas eu falei para você, a Globo, ela está querendo, como uma mãe, ajudar o Lula. Ela está brigando com o Lula, batendo com o Lula, para que o Lula solte de vez a mão do Maduro. Porque um dia o Lula solta, no outro dia o Lula vai e segura a mão dele de novo. Então ele fica nesse morde-a-sopra que a Globo fica batendo e soprando também. Então é isso que está acontecendo. Olha essa aqui, essa aqui é a maior puxa-saco do Lula. Olha a super puxa-saco do Lula aí, vamos ver o que ela vai falar. Olha essa aqui. Foi importante o Lula dizer que não está de acordo com a nota do PT, porque o PT foi ainda mais longe. No primeiro minuto, sem ata, sem... De acordo com essa cabeça de bagre, o Lula não manda no PT, né? O Lula não teve nada a ver com a nota. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a nota foi feita pelo Lula. E nada já reconheceu a vitória do Maduro. Isso é ridículo. A Gleice Hoffman, que é presidente do PT, já foi à Venezuela manifestar apoio ao regime do Maduro, que também é ridículo, uma sucessão de coisas ridículas. Mas hoje o que está... É uma grande interrogação. É por que o Brasil não assinou a nota dos Estados Unidos, da União Europeia e de 21 países, pressionando o Maduro a divulgar as notas, a parar com a repressão, a parar de prender gente, enfim, até matar o opositor. Não dá para entender. E aí tem uma coisa curiosa. Dá para entender, sim. O Lula nunca foi um democrata. Dá para entender, sim. Vocês mentiram para a população brasileira dizendo que Lula era amor. Dá para entender, sim. Vocês mentiram para a população e vocês não deixaram que nós mostrássemos que Lula sempre foi amigo de ditadores. Então, se as pessoas soubessem que Lula é um ditador, então as pessoas entendem porque ele protege o Nicolas Maduro. As pessoas entendem por que ele não assinou essa carta. Ele não assinou esse documento. Por quê? Porque esse documento são pessoas democratas que assinam. São pessoas que são contra a ditadura. O que Lula não é. Porque Lula não chama a Venezuela de ditadura. Ele diz que a Venezuela é uma democracia relativa ou algo desagradável. Mas não é uma ditadura. Vamos lá. Os telefones, de repente, sumiram. O Itamaraty não está atendendo o telefone. O Palácio do Planalto está atendendo o telefone. Cadê o WhatsApp? Sumiu. Isso me deixa a sensação, isso é uma sensação, não uma informação, de que houve ou desavença dentro do governo, o Itamaraty querendo assinar e o Palácio do Planalto não, ou, ao contrário, os dois disseram não vamos assinar, mas sabem que não tem justificativa para não assinar. Até porque a posição do Brasil foi sempre pedir ata. Por que não assinar uma nota pedindo as atas? Além disso, isso é a falência do Plano B do Brasil, que era pedir novas eleições. Pedir novas eleições, já que as atas são claras, mostrando a vitória do Edmundo Gonzalez e da oposição, é um prêmio, sabe, a má-fé do Maduro. Ou seja, o cara impede... É um prêmio, a má-fé do Maduro e do Lula, porque o que tem a má-fé aqui é o Lula, porque o Lula sabe que Maduro roubou também. ...externa, impede as atas, impede tudo, está lá sentado num poder ilegitimamente, e aí ganha o direito de tentar de novo a reeleição? Ou seja, Marcela, eu acho que o Brasil está perdidinho, perdidinho, mas, ao mesmo tempo, essa nota toda, União Europeia, Estados Unidos e tal, também, olha, porque tudo depende do Maduro, que é irracional, inconsequente, e vai continuar fazendo o que bem entende. Qual é a saída? Não vejo luz no fim do túnel. Bom, porque você gosta do Lula, vocês torceram por Lula, e agora você tem esses problemas. É a mesma coisa nos Estados Unidos. Por que nós temos a guerra na Ucrânia? Por que nós temos a guerra de Israel? Porque botaram o Biden no poder. Porque é o paz e amor. O paz e amor, que nunca teve paz e nem amor. Exatamente, a mesma coisa com o Lula. Então, o bom daqui é que o Maduro está quebrando o pau com o Lula, o Lula está quebrando o pau com o Maduro, o Lula não sabe se fica com a Globo ou fica com o Maduro, parece que a Globo ameaça o Lula de um lado e o Maduro ameaça ele do outro. Ou você fica com a Globo e a Globo vai para cima de você, se você largar o Maduro, o Maduro diz que você cai junto. Então, o Lula está sem saída, exatamente. Então, Deus abençoe todos vocês, tenham um dia maravilhoso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. Não esqueçam, estamos fazendo a campanha aí de todos os dias levantar 300 reais. Se você puder ajudar aí no Pix ou puder ajudar com qualquer coisa aí, ajude, tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.